Salve galera, o João tá trazendo pra vocês essa fangame que muita gente me recomendou jogar e basicamente deixa o FNAF 2, não o FNAF 2 basicamente, né? Outro lugar com os Toy Animatronics muito mais bizarros meio que é uma fusão entre esses dois, os Toy Animatronics e os Nightmare Animatronics juntos Eu já tô aqui na noite 2 porque a noite 1 acontece muita coisa interessante e eu acho que vocês querem mesmo ver eu me ferrando, né? Mas bora lá pra noite 2, tá fazendo muito calor aqui, mano Sério mesmo, eu tô gravando a base da... Beleza, mas bora lá Mano, o jogo basicamente funciona assim Tem as câmeras, né? Obviamente os animatrônicos E olha a bizarra E ri-se que é esses animatrônicos, olha isso E a tica já saiu E o cara tá falando ali, ó Ok Beleza Mano, olha isso A tica tá ali, a Mango, tem a Mango também, mano A Mango tá muito grande O Toy Bonny tá aqui Tica não saiu dele, que bom, né? Fica aí, tem a máscara pra me defender Isso aqui eu acho que é pra usar na Mango Não sei, não tenho certeza Beleza, olha isso, eu posso iluminar Meu Deus, que susto do que eu tomei Puxi, meu negócio Entrei ali, pensei que era jumpscare Como assim, beleza, né? Beleza, galera, eu tenho que ficar de olho aqui Pra ver se não tem nenhum bicho ali perto de mim, né? Caraca, uma... Ó, mano Olha os prushes, mano Beleza A Mango vai sair daqui Cadê a tica? Tica, tica, tica Meu Deus, cadê, mano? Esses bichos sumiram O Bonny tá aqui, ó, tica Só cabe um na câmera, será? É, né? Vamos ver Ok Ele me deu boa sorte ali E falou que é o fim da mensagem Eu não entendi nada que ele falou, obviamente, né? Mas a gente releva, né? A gente tem que aprender Nossa, isso aqui Pô, velho Olha as câmeras como são desse jeito Sério Beleza Ficar de olho nessas duas câmeras Câmera 7 E na câmera 8 Opa Meu Deus, a tica Mano, que merda foi aquela? Caraca, que susto Mas por que ela entrou ali? Não tem sentido Nossa, que susto Que eu ia me matar Literalmente ela me matou, velho Nossa, que merda foi essa? Eu pensei que ela entrava pela frente Não por ali Tem dois lugares pra entrar Nossa senhora Tá me matando o coração Não me matou já, né? Beleza, bora carregar de novo Vem, vamos de novo Deixa eu pular isso aqui Quero ver esse cara conversando mais, não Beleza, a tica tá aqui, mano Olha essa tica Caraca, até o grito dele são bizarros Não tem caixa de música, né? Isso é uma vantagem, graças a Deus Ok Bonizão Frederico não saiu dali ainda Tica também não Bonizão tá aqui Fica aí, Boni Pode ficar aí que eu deixo Câmera 7, câmera 8 não tem nada Ixi, a tica saiu A tica e o Boni estão aqui Ok Mano Olha isso E eu não posso abrir aquela escortilha, né? E aqui tem a bateria, ó 12 da manhã Tá maluco Eu consigo ver tudo aqui, ó Os ventiladoreszinhos A temperatura Até a temperatura baixa Por uma segunda da manhã Ok Olha essa Mengo Pera aí, mano Tinha um Freddy ali Tá, né? Vamos ficar de olho nesses bichos Porque eu não quero virar uma picanha Ok Nada aqui Ali também não Vocês ficam aí, hein? Não sai Ok Gente, ventilador Ventilador Tome, tome Nada aqui Ok Gente do céu Olha isso Isso aqui é o que, mano? Isso aqui é um Que que merda é essa? É um microfone que eles colocaram ali E os bichos estão parados aqui, né? Que horas agora? Agora já é uma da manhã Ainda Ok Fica de olho nesses trens aqui Mengo não saiu Freddy não deu notícia ainda Do que ele Eita Bonnie tá aqui Bonnie veio pra cá Correndo Fica aí, Bonnie Sai daí, não Mano Mano, os bichos ficam parados Ao invés de eles virem direto atacar, né? Não entendo isso Sinceramente A máscara desse jogo Ela é muito Louca Ixi Ixi Bonnie tá perto Ixi Bonnie Bonnie tá perto demais, galera Bora lá Que o Bonnie vai aparecer Se o Bonnie sumir dali Já era Eita É o Bonnie É o Bonnie Mano, olha aí Essa animação, Bonnie Que ele faz Isso é muito louco, velho Você tá maluco A tica tá prestes É entrar na tubulação Mas aquele lá É o Freddy É o Freddy Toy Freddy, velho Nossa senhora E o bicho tá gordão Olha lá, mano Toy Freddy e a tica E a tica E o Bonnie Oxe, tô doido Beleza Será que são só três animatrônicos? Ah, tem a Mengo também, né? Óbvio Nossa senhora Mano, olha esse Toy Freddy Que bizarro Parece que tem sangue ali na barriga dele E esse Bonnie também Esse Bonnie me dá calafrios Olha isso Eita Tica, tica, tica Mano, porque tem câmera dentro Dentro da tubulação Eu queria entender Vai embora A tica tá na tubulação, galera Meu Deus, que susto Eu apertei naquele trem de novo Como assim? Eu tô tomando jumps Que é o painel de segurança, mano Olha isso, mano Esse painel de segurança Ele vai muito rápido A pega Beleza, a tica vazou A tica vazou A tica vai entrar na tubulação de novo Quando é muito tenso Beleza, dia 4 da manhã Vaza, tica Mano, você tá doido Dá, mano Dá um calafrio isso aqui Vou embora Bonnie Vaza, 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 vaza Esse Bonnie é meio burro, né Se for olhar Porque ele me viu Tecnicamente Só não faz sentido ele me Mano, olha essa tica Quero ver agora Quem tem O pessoal tem Tipo É meio gamado por essa tica Aí você imagina Vocês arrombando Vendo isso, velho Vão ficar puto Não, olha isso Ixi, ixi Olha o bicho lá Olha o bicho vindo, moleque Tá maluco? Beleza Seis da manhã Amém Passamos uma noite Um finafo A gente pode dizer Que a gente passou Mas enfim, galera Eu vou acabar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado E foi mais pra mostrar pra vocês Como é, né Essa fangame Se vocês quiserem uma live Dessa fangame Eu posso trazer Vai depender do feedback De vocês Depois do vídeo Muito obrigado Por assistir até aqui Valeu Falou E até a próxima Fui